Olá amantes da Sétima Arte, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, meu nome é João Victor Casimiro Supira, bem-vindo a mais um vídeo do canal Cinema Geral. Hoje eu estou de volta com o quadro Aviso Cinema Geral e no vídeo de hoje eu vou falar que Zootopia 2 foi confirmado. Vocês querem saber como? Então vamos começar este vídeo. Zootopia da Disney foi lançado em 2016 com muita aclamação de praticamente todos e se tornou um enorme filme e foi o quarto filme de animação de maior bilheteria de todos os tempos, até ser derrotado por Os Incríveis 2 alguns anos depois. Acrescente a isso que também foi premiado com o Oscar de melhor longa metragem de animação de 2016. Como seria de esperar, a Disney nunca deixaria passar a chance de explorar um sucesso tão grande alimentando com muitas sequências de outros projetos direta? Na verdade não, praticamente nada aconteceu desde então, além do spin-off Zootopia Plus, que estreou no Disney Plus há alguns meses, algo que os fãs ficaram muito chateados. Mas agora, sete anos depois, a Disney inicialmente decidiu fazer a coisa certa. Durante os lucros trimestrais da Disney, o recém-reintegrado CEO Bob Iger revelou que Zootopia 2 está finalmente acontecendo. Oficialmente, embora não tenhamos recebido detalhes, assumimos que a maioria do elenco, incluindo os atores como Jason Bateman, Indri Zelba e J.K. Simons, estará de volta para reprisar seus papéis. É incrível saber que o mundo de Zootopia irá se expandir, ainda mais em Zootopia 2, a Disney havia lançado anteriormente Zootopia Plus, uma animação que seguia alguns personagens do filme, como as preguiças, os dançarinos do tigre e os mussaranhos mafiosos. A série de seis episódios chegou em novembro de 2022 no Disney Plus. O primeiro filme está disponível no Disney Plus, Zootopia 2, ainda não tem previsão de estreia. E pessoal, e é só isso, mete o dedo no like, porque esse like ajuda muito o meu canal. Se você não for inscrito, seja bem-vindo, se inscreva no canal e clica no sininho para ativar as notificações contra a verba de novo. E pessoal, é mais uma coisa, mete o dedo no like para que o YouTube recomenda meus vídeos para outras pessoas. E também para fortalecer meu canal, se vocês querem mais vídeos como esse. E também compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e comente aí nos comentários. Pessoal, muito obrigado por assistir esse vídeo e até o próximo vídeo e tchau!